E nós rezamos, e nós rezamos o primeiro dia da novena da misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós vamos rezar o terço e depois eu faço as orações da novena da misericórdia, reza comigo o terço da misericórdia, mas com confiança, contemplando Jesus, o Senhor, aqui, diante de nós no esquife, que a gente possa se recordar que Ele vence, Ele é vitorioso, invicto nas batalhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Amém. Você que está com a gente, pelo meu canal no Youtube, pode ir colocando as suas intenções, para esse primeiro dia, do nosso novenário a Jesus misericordioso, honrando a divina misericórdia, todo feito dele na cruz, é por misericórdia, nós não merecemos. Você também comigo, pelo meu Facebook, vai enviando as suas intenções, para este momento, de tanta misericórdia para nós, nessa sexta-feira da paixão, nessa sexta-feira santa, nessa sexta-feira maior, creia misericórdia, sempre jorrando por todos nós. Vai enviando as suas intenções, vai compartilhando, estamos nesse segundo momento, encerramos a ação litúrgica, e agora, aqui venerando a imagem do Senhor, o Senhor morto, nos colocando do lado da Virgem Dolorosa, nós vamos rezar a primeira dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrastas do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Estenda seus braços e reze, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Segunda dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Vamos cantar essa canção mesmo Da paixão Essa canção da Via Sacra Essa canção da misericórdia Deus Santo, Deus Forte Deus Imortal Deus Santo Deus Forte Deus Imortal E de Poder Nós te adoramos Te bendizemos Te bendizemos Te glorificamos Ó Senhor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de Poder Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor Os irmãos que estão comigo pelo Facebook Bernadette Lopes, Josefa Nunes, Cristiano Souza, Maura Jesus, Maria Tereza Almeida Gisleine Martins do Amaral, Lúcia Santos, Roseli da Silva, Vivi, Divonete, Cleonice, Edna Costa Terezinha Ferreira Macedo, Aparecida Siqueira, Janete Gregório, Maria Aparecida Nenê Filomena, Luzia Alves, Pilar Martinez, Cristina Almeida Vai colocando a sua prece Em confiança, a nossa oração vai subindo Em confiança, nós tocamos o coração de Jesus Terceira dezena Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrachos do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, estenda seus braços E nesta sexta-feira da paixão, aos pés da cruz, declare Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Quarta dezena, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Declare Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Logo mais, às sete e meia da noite, nós nos reuniremos novamente, para nós cantarmos a misericórdia que jorrou da cruz. Do peito aberto de Jesus, transpassado pela lança, jorrou sangue e água. Sangue e água jorraram do coração de Jesus. Então nós vamos cantar este amor que se derrama, que jorra para nós, sete e meia da noite. Eu vou pedir para o Cantares cantar de novo para nós. Vou pedir para a nossa equipe. Muitos irmãos estão se unindo a nós e querem apresentar também, sentem o desejo de apresentar a sua oferta diante da misericórdia. Do Deus, do Rei da misericórdia. Então a nossa equipe já está colocando aí. E você, enquanto nós cantamos, se você sente no seu coração o desejo de contribuir, de apresentar a oferta. Como se você estivesse passando aqui. A gente pode até mostrar aqui a imagem do Senhor que está à minha frente. Aqui, olha. Aqui está a imagem do Senhor. Quantas vezes, né? Nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, a gente passa aqui. E aqui a gente deixa a nossa oferta. Aqui a gente faz um momento de reverência. Aqui a gente reconhece, a gente engrandece os feitos na cruz de nosso Senhor. E aqui a gente deixa o coração, a família, a oferta material. Então, você é como se estivesse passando. Experimente isso. De passar mesmo fazendo, se unindo a Nossa Senhora, a experiência da Virgem Maria, a dor da mãe. Não tenha dúvida que a sua oferta consola muitos. Alcança muitos. Vamos cantar enquanto nós ofertamos. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos. Ó Senhor, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Última dezena. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastas do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós nos unimos também. Os irmãos que estão pelo meu canal no Youtube, Padre Rodrigo Natal, viveram com a gente a ação litúrgica da paixão do Senhor, dessa sexta-feira maior. E agora se põe em oração, nesta hora, lembrando da misericórdia do Senhor. Logo mais às 19h30, nós retornamos cantando a Via Sacra, cantando a paixão de Nosso Senhor. Estou aqui com todos vocês que estão comigo. Gorete, Maria Antonieta, Helena Contreiras, Juliana Araújo, Maria Antonieta César Santos, Maria Saraiva. Colocando todos vocês, mesmo que eu não diga o nome, Maria Aparecida Tereza Pinto. Mesmo que eu não diga teu nome, saiba que está aqui, diante da imagem de Nosso Senhor. Mergulhado na misericórdia, nós entregamos. Eu quero então com você, encerrando o terço da misericórdia, fazer o primeiro dia da nossa novena. O primeiro dia da novena da misericórdia. Hoje, traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores. E mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, me consolarás, na amarga tristeza, em que a perda das almas me afunda. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar. Não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós volopedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade encerrada no coração compassivo de Jesus. Mais especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia pelos séculos dos séculos. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Canta de novo o refrão para a gente, meus queridos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor.